Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Trailer e está sendo disponibilizado pela Konami Não é real, tá ligado? Eu também ficaria muito irritado Se fosse eu, por exemplo, né, cara Então sim, é compreensível, é claro Que ele não pode revelar a identidade dele, é uma conta morta Como ele falou aqui no início do texto Né, cara, então sim Pode sim ser uma fonte oficial, né, cara Que se diz a proposta sobre isso E aparentemente, vamos aqui já começar o que ele O que ele fala a proposta do game, né, rapaziada E ele diz aqui, ó É que o jogo vai ser lançado gratuitamente Por dois motivos, né, cara Ele diz que o jogo vai ser lançado gratuitamente para aumentar Aumentar a receita que a Konami consiga ganhar Com o modo, com as microtransações online Que ocorrem dentro desse modo, é claro que não será mais O MyClub, e sim aquele team build mode Que nós trouxemos todas as informações no vídeo de ontem É importante você ver ele, para saber como é que vai funcionar Esse novo modo da Konami, eles também dizem Que eles querem que os jogadores tenham uma experiência melhor e não esperem 10 minutos para uma partida, então sim Além de aumentar a receita com os modos online, com as microtransações Eles também querem aumentar o número De jogadores, para cada pessoa não ter que ficar 10 minutos, 20 minutos esperando Por um adversário, por isso sim também Que isso justifica também o cross É claro que será uma Vamos dizer que será uma opção habilitada Ou não, será sendo a opção do jogador Ele habilitar ou não esse recurso para o seu game Bom, eu tenho o PS5, vou jogar um jogo para celular Aqui tem uma pergunta É perguntas frequentes, né, cara De pessoas, então ele diz que se vocês jogarem offline Nesse modo, vocês terão a experiência completa Dos gráficos da última geração, de Xbox Series E o PS5 Os visuais e animações serão incríveis, né, rapaziada Porém, não são tão bons quanto a próxima geração Revelou no ano passado, né, cara Ele falou, não me interpretem mal, eles são muito superiores ao motor da Fox Engine E também o da Frostbite utilizado no FIFA 22, né, rapaziada E é claro que ele fala, sim, que haverá também Pets gráficos regulares para a próxima geração Para as pessoas melhorarem ainda mais os gráficos Ele ainda diz, sim, que acredita que não sejam gratuitos Eu também acho que não serão gratuitos Esses pets gráficos Onde vocês irão comprando pets Que vão saindo com uma certa regularidade Para melhorar ainda mais os gráficos do seu jogo E como eu falei para vocês, essa seria a melhor justificativa Para manter no jogo contínuo, sim, porque não representaria melhorias gráficas Então, sim, eles irão colocando melhorias gráficas E isso é bem interessante, né, rapaziada Assim, o que acontece quando um usuário de celular Quando um usuário de celular Olha, ele falou aqui, ó Bem, para as partidas online você terá a opção de jogar cross-gen ou não Então fala assim que será ou não habilitável Se você selecionar, não será avisado de que a formação das suas artidas Pode demorar mais do que o normal Ou seja, você só jogará com quem jogará na mesma geração que a sua Se você selecionar, sim, você será combinado com alguém Usando a próxima geração A geração atual ou a geração mobile Mas você também será avisado de que o jogo será dimensionado Para combinar com o dispositivo do seu oponente Como eu falei para vocês É claro que mesmo se você jogar com PS5 Você pode reperceber uma queda nos gráficos Uma queda na gameplay do jogo Porque você está jogando com alguém que jogue no mobile, né, cara É claro que tem que ter aquele equilíbrio Aquele balanceamento Então, sim, vai haver uma queda nos frames Vai haver uma queda de FPS Isso é normal de acontecer Escala é uma palavra enorme aqui, né, rapaziada Aqui fala um pouquinho mais sobre esses acontecimentos e tal Mas aqui haverá uma Master League Aqui ele fala sobre a Master League Também falará sobre o Master Lato Vamos aguardar, né, cara Sim, porém não se chamará Master League Está sendo remarcado e eu vou ser honesto Não está recebendo muitos recursos Então não espere nada incrível se você é um fã do modo Além disso, provavelmente será janeiro barra fevereiro Quando ele for lançado Sem esclarecimento sobre o preço ainda Aqui fala... Mano, tem informações muito essenciais sobre esse modo, né, cara Não se chamará Master League Ele já confirma isso, né, cara E era o que eu já imaginava Já que o MyClub terá uma mudança em seu nome O próprio game teve uma mudança em seu nome Então a Master League também dificilmente prosseguiria com o Master League, né, cara Então sim, terá outro nome Talvez modo Treinador, sei lá Já que o modo Master League tinha modo Construtor de Equipe Talvez o modo Treinador seja algo parecido E ele está recebendo poucas melhorias, rapaziada Então já deixando claro que ele não está recebendo muitos recursos Só que ele já está claro aqui, cara E sendo honesto, não está recebendo muitos recursos Não está recebendo muitas novidades Então isso realmente é bem preocupante Então eu não esperei nada de incrível, né, cara E ele fala que talvez chegaria em alguns desses dois meses E ainda não sabe sobre o preço Então isso já me desanima um pouco mais Eu esperava, assim, que tivéssemos algumas novidades interessantes para a Master League Mas aparentemente isso não vai acontecer, né, cara Infelizmente E haverá um Rumo a Estrelato? Não tenho certeza Não ouvimos literalmente nada em nosso departamento sobre isso Não significa que não esteja lá Mas como temos uma lista de modos É preocupante que não esteja nessa lista Então realmente também já preocupa demais, né, cara Que talvez não tenha o Rumo a Estrelato no game, né, rapaziada Porque estão vendo aqui que ele falando que a Master League Que foi muito destacada pelos produtores Não terá muitas melhorias Imagine só o Rumo a Estrelato que não está sendo nem citado, tá ligado? Como eu falei para vocês O Rumo a Estrelato tem previsão de chegar no final do ano que vem Se realmente vir a ser lançado, né, cara E talvez há a possibilidade ainda real De não ter Rumo a Estrelato no jogo Então você que gosta de jogar Rumo a Estrelato Já se prepare para isso, né, cara Talvez não venha a ter Porque vocês estão vendo aqui com o próprio produtor O funcionário de Netakonami Falou que não foi nada falado sobre isso Ninguém nem citou o Rumo a Estrelato nesse fútbol, tá ligado? E é estranho realmente eles não citarem E ele não está nem presente na lista dos modos que chegarão E isso também é bem preocupante Ok, sobre o modo de edição Sim, o modo de edição é virtualmente idêntico ao atual Não, não existe um criador de estádio E pelo que nos foi dito Não há um plano para implementá-lo Então, mano, ele simplesmente está acabando com toda a esperança dos fãs, né, cara Talvez não tenha criador de estádio Está bem parecido com o atual, né, cara Nós tínhamos muita esperança de colocarmos aquele método humano Mas parece que também não chegará Minha mensagem final é apenas aguentar até a próxima revelação Pelo que me disseram A reação online foi observada E a próxima queda esclarecerá muitas coisas E aqui, sobre editar Responderei mais do que puder Estou muito ocupada No momento, então será esporádico É... Eu não esperava tanta ação nesse post e tal Isso aqui é falando sobre o... O que ela foi postando depois, né, cara Vamos dizer que ela postou esse post Depois das reações, ela foi postando isso daqui Ó, eu vou ter que me afastar disso agora Eu essencialmente estive trabalhando todo fim de semana e tal Estamos muito ocupados e tal Aqui ela falou bastante, né, rapaziada Aparentemente é uma mulher, como vimos, né, cara Uma mulher funcionária da Konami E falou bastante sobre o jogo Falou muito, né, cara Informações confirmadas e oficiais, né, cara Isso eu achei bem interessante, né, velho Achei bem interessante tudo o que foi dito aqui É claro que algumas coisas são bem desanimadoras, sinceramente Porque eu ainda senti esperança de ser colocado no Master Lato Eu tinha esperança de ter, assim como o modo de editar O modo Master League completamente renovado E aparentemente tudo isso não terá, né, velho E isso é bem triste, né, cara Porque ela se mostrou bem indignada Com os anúncios que foram feitos Da forma que foram feitos pela Konami Então ela deixou, assim, claro Tudo como estará, de qual forma estará, né, cara Então, mas e aí O que vocês acharam, velho O que vocês acharam? Vocês curtiram, né, mano Vocês acharam legal? Vocês ficaram ainda mais decepcionados com o que foi dito, né, cara Deixa aqui nos comentários a sua opinião Agora, mano, só por ser um jogo online e tal Eles ainda vão ter coragem de cobrar por esses outros modos Que talvez não tenham tantas melhorias Isso já deixou claro, assim, que o grande foco será nesse novo modo No team build Tudo vai tendo modificado nesse modo Mas a Master League talvez realmente não venha a ser muitas coisas Fora um nome que realmente já prometeu, sim, ser completamente alterado Bom, rapaziada, lembrando Antes de fechar o vídeo, clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada Eu fico por aqui, até a próxima E... Falou! E... Falou! 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 Tchau, tchau.